O motor manco, desbalanceado, não chega aos pés de um 4 cilindros. Meu amigo, o motor da estrada, para a tua tristeza e frustração, ele é 4 cilindros também. Então, por incrível que pareça, ele é 4 cilindros, ele não é desbalanceado, ele não é barulhento. E quer queira, quer não, ele é um vaida do motor. Goste ou não, é só procurar saber, é só se informar, dá um Google aí, procurar testes de consumo, testes de economia, de durabilidade da Fiat Strada. Inclusive, a 4 rodas comprou uma e testou em altas quilometragens aí, eles rodaram. Você vai ver o teste em questão do dinamismo desse carro. O quão coringa ele é, o quão versátil ele é para o dia a dia. Beleza, meu amigo? Fica com Deus, Carlos Andrade. Tudo de bom para você, obrigado pelo teu comentário, tá? Não é obrigação tua saber se o motor é 3 ou 4 cilindros, mas a partir do momento que você comenta, eu tenho que vir aqui e lhe trazer a verdade. É verdade? Então tá bom, então. Abraço!